Star Computer Filco, portátil, campeão esse som, 174 mil Esse telefone aqui, dá uma olhada É o Big Key, é isso? Big Key, 26 mil com 20 memórias E ainda o recurso do volume Se a ligação está com som baixo, ele aumenta o som para você Saindo por 26, esse modelo mais simples aqui Saindo por 11,900 na Star Computer Agora, se você está procurando um videocassete Também tem um bem legal Volta aqui, esse daqui é o Gradiente GV50 Com quatro cabeças, 237 mil aqui na Star Computer Esse aqui é o DS500 para você colocar no seu quarto Um somzão campeão na sua sala Afinal, onde você quiser, você vai ficar com um som legal Double Deck, saindo por 181,900, entendeu? 181,900 aqui na Star Computer Garotada, atenção, tem Phantom System aqui também Três pagamentos de 39 mil E esse super computador nacional que você está vendo aí É o PC-XT Compu-E, teclado, drive e monitor opcional Tudo isso para você custando 288 mil E tem sete meses de garantia aqui na Star Computer Aproveita, Star Computer fica na Avenida Rebouças 1441 Bem na esquina com Estados Unidos 2804722 E também na Cidade Jardim Número 690-211-1054 A telefone Essa promoção vai até terça-feira E amanhã, domingo, eles estão abertos das 10 da manhã Às 5 da tarde, facilitando em 4 vezes E aceitando o seu usado como forma de pagamento